Acabamos de sair de Juazeiro do Norte e estamos indo visitar a família e conhecer a cidade de Aurora. Vamos percorrer 70 km pela Rodovia Padre Cícero que é muito bonita e onde podemos ver as belezas da região. Música 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 E essa daqui é Feitosa, uma pequena vila que pertence a Cariri Açú. Música 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 Olá, hoje eu vim de aqui na cidade de Aurora, no sertão do Ceará. E hoje nós vamos conhecer um pouco aqui da cidade e da sua parte rural também. Música 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 A Aurora possui uma população estimada de 24 mil habitantes e sua fundação veio com a Corrida do Ouro nas Ribanceiras do Rio Salgado, onde diversas famílias portuguesas vieram em busca das riquezas da região. Música 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 Esse é o Tipi, uma vila de Aurora, onde meu sogro nasceu e cresceu até ir para São Paulo. Música Música E essa daqui foi a casa onde ele passou sua infância. Música 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 Esse é o sítio do tio do meu sogro, aqui ele passava suas férias quando criança. E nós passamos um dia maravilhoso aqui, com muitas lembranças e recordações. A Aurora é uma cidade muito acolhedora e com pessoas fantásticas. Música 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 A Aurora é uma cidade bem interessante para se conhecer e não perca o próximo vídeo. Nós vamos subir a BR-116 e passar por mais cidades aqui no sertão do Ceará. Até o próximo vídeo. Tchau! Música 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 Música